Bíblia Sagrada, Meditação dos Salmos Um salmo por dia, de preferência pela manhã, em preparação deste dia. Salmo 39, o nada do homem diante de Deus. Eu disse, guardarei meu caminho para não pecar com a língua. Guardarei minha boca com mordaça, enquanto o ímpio estiver à minha frente. Calei-me em silêncio. Vendo sua sorte, minha dor piorou. Meu coração queimava dentro de mim. Ao meditar nisto, o fogo se inflamava. E deixei minha língua dizer, mostra-me o meu fim, Yavé. E qual é a medida dos meus dias, para eu saber quão frágil sou. Vê, um palmo são os dias que me deste. Minha adoração é nada diante de ti. Todo homem que se levanta é apenas sopro. Apenas sombra o homem que caminha. Apenas sopro as riquezas que a montoa. E ele não sabe quem vai recolhê-las. E agora, Senhor, o que posso esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de minhas transgressões todas. Não me tornes o traje do insensato. Eu me calo. Não abra a boca. Pois quem age és tu. Afasta tua praga de mim. Eu sucumbo ao ataque de tua mão. Castigando o erro, tu educas o homem. E róis seus desejos como a traça. Os homens todos são apenas um sopro. Ouve a minha prece, Yavé. Dá ouvido aos meus gritos. Não fiquem surdos ao meu pranto. Pois sou forasteiro junto a ti. Inquirino como todos os meus pais. Afasta de mim teu olhar para que eu respire antes que eu me vá e não exista mais. Bíblia Sagrada Meditação dos Salmos Um salmo por dia. Se possível pela manhã. Em preparação do mesmo. Então. Vamos meditar.